Fala meu povo, tranquilo, na aula de hoje a gente vai resolver a terceira questão da nossa lista na nossa prova de 1982 da ESA vou deixar aí no link da descrição onde você pode realizar o download que tá lá na nossa comunidade do Discord, tá? e a gente resolve aí mais uma questão, fica aí comigo vamos lá pessoal, questão 3, deixa eu revelar ela aqui a questão 3 diz o seguinte, o General Osório o General Osório foi vencedor em Tuiuti em 1866, né? quando tinha 58 anos então vamos colocar aqui uma questãozinha tranquila de aritmética bem simples, né? então ele diz o seguinte, que ele foi vencedor em Tuiuti quando tinha 58 anos então aqui em 1866 ele tinha 58 anos quando ganhou a batalha de... foi vencedor em Tuiuti qual sua idade ao falecer em 1879? então aqui é o ano que ele faleceu 1879 questão de aritmética básica bem simples, bem simples mesmo pessoal e aqui foi o ano do seu falecimento então ó, 58 qual é a diferença aqui se você pegar 1879 e subtrair aí de 1866 a gente consegue ver quantos anos, né? se passaram aqui então aqui ó, 3 aqui 1 e aqui 0 ou seja, 13 anos daqui pra cá se passaram 13 anos pessoal mais 13 anos ou seja, 58 mais 13 a gente pode fazer essa continha aqui ó isso aí vai ser igual 8 mais 1 é igual a 11 sobe em 1 5, 6, 7 71 anos vamos revelar aqui pra ver se a resposta está correta e a alternativa aí seria exatamente a letra D tranquilo pessoal questão de aritmética simples apenas adição, subtração mas é assim mesmo é pra você ganhar confiança tá? lembre-se curta o vídeo se inscreva no canal e a gente se vê aí na próxima aula vamos resolver a questão 4 Música 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 Música